Vamos dar continuidade a nossas aulas, aulas de português, do LV2, unidade 3, para ler o mundo. É hora de pesquisar e experimentar. Vocês já fizeram várias experiências, utilizando como material o livro de ciências, mas agora na matéria, na disciplina de português, é hora de pesquisar e experimentar. Vocês vão ver alguns textos relacionados à pesquisa, a experimentos. Vocês já viram texto instrucional relacionado a como vocês construírem os seus brinquedos. Vocês já viram texto também de ciência, onde disponibilizava. Era texto instrucional também, porque indicava, instruía, ensinava vocês a fazerem a experiência, como fazer os materiais que eram necessários. Nesse capítulo, é hora de pesquisar e experimentar. Vocês vão conhecer o que é um enciclopédia, o que é um verbete, certo? Então, vamos dar início. Esse conteúdo se inicia na página 20, certo? Com a abertura da capa, 20 e 21. E nós vamos agora para a página 22. Mas antes da 22, vamos falar um pouquinho do nosso paradidático, tá certo? O nosso paradidático do Seguro do Mestre, a Rita não grita, que vocês já conheceram um pouco a personagem, né? Vocês já leram um pouco o livro. Rita Magrissé, ela pensou num jeito esperto de não ficar tão zangada com o que não dava certo. Tudo a Rita fica zangada. Então, ela pensou num jeito para não mais ficar zangada com as coisas que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo dar errado, a Rita, sardenta do nariz arrebitado, que são características dela, né? Ela é gasguita, ela é birrenta, ela é sardenta, tem o nariz arrebitado. E não faz pirraça e nem grita, né? Então, ela melhorou, né? Se ela não faz mais pirraça e nem grita, pode até estourar um chiclete na cara, derrubar a sua sopa, na saia, arranhar o joelho no chão. E ela não faz mais confusão. Que bom, né, gente? Então, esse é o nosso livro, o livro Rita não grita, que nós já começamos a utilizar nesse segundo bimestre, tá certo? E vamos agora falar mais um pouco da Rita, né? Rita não grita totalmente colorida. Comemora 30 anos de história, só que é o meu que é colorido, né? O de vocês, é pra vocês colorirem. Que bom que vocês vão usar também como atividade para colorir, né? Personagem já, essa história já existe há 30 anos, né? Que ela se tornou inspiradora para muitos leitores. Uma trajetória de sucesso, o autor e o ilustrador desejam que vocês, né? Leitores, vocês crianças que vão ler, possam ler e brincar com a Rita Magrela. Afinal, nosso coração é bem parecido com o dela, repleto de emoções. Então, gente, espero que vocês gostem desse parodidático, porque o primeiro, né? Pelo que eu pude perceber, vocês gostaram. O livro vem pra vocês colorido, o meu que é colorido, vocês vão colorir o de vocês, já fica como uma atividade, certo? Mas eu queria que vocês lessem realmente o livro, tá certo? Papai e a mamãe não compram o livro só pra ser mais um objeto de enfeite no assistante, não. Ela comprou pra vocês recitar, pra você procurar as palavras difíceis. Não espere só que a professora peça, não. Procure também no dicionário o significado de algumas palavras que você não consegue identificar ainda, tá certo? E dando continuidade agora sim à nossa unidade de estudo. Nós temos aqui na página 21, né? Na abertura da capa de vocês, só que não com essa imagem. A imagem verdadeira eu coloquei como abertura do slide. Você sabia que há ferramentas que nos ajudam a esclarecer dúvidas quando não entendemos algo? Você sabia que muitas pessoas estão sempre pesquisando e descobrindo coisas novas para responder as nossas perguntas? São os cientistas, né, gente? Eles estudaram aí, nós entramos aí o mundo todo em um período muito difícil em que os pesquisadores e cientistas tiveram uma grande importância, tem, né? Uma grande importância na descoberta das vacinas. E sempre eles estão estudando para aperfeiçoar mais, até por conta do vírus que ele está vindo mais forte, né? Então, eles estão sempre pesquisando para encontrar mais respostas para essas novas variantes que estão acontecendo. Eles já estão fazendo mais estudos. Está certo é que nós temos uma menina, né? Uma criança com instrumentos de trabalho, né? De laboratório, né? De pesquisador, de biólogo, né? Então, nós temos aqui ela com instrumentos de trabalho que já serve para aula de história também. Então, a princípio, nós vamos, vocês vão estudar um pouco sobre o que vem a ser uma enciclopédia. Você sabe o que é uma enciclopédia? Porque eu cheguei a conhecer, mas eu creio que vocês, dessa nova geração, não, né? Mas, talvez, os pais de vocês tenham ainda chegado a conhecer a enciclopédia. Porque são vários livros, ou então um livro só, com vários estudos, né? Assuntos só sobre plantas, sobre determinada cidade, certo? Sobre alimentos. Tem vários temas que abordam as enciclopédias. Eu tinha vários, porque meu pai, inclusive, ainda tem um de herança lá, porque é um artigo de luxo daquela época. Nem todo mundo podia comprar. Eu tive só uma, porque meus trabalhos eu fazia numa biblioteca pública. Você sabe o que é uma biblioteca pública? Pode até saber, mas nunca frequentou. Nós, as pessoas da minha idade pra cima, um pouquinho mais pra baixo, eles tiveram esse período em que os estudos deles eram feitos em bibliotecas públicas, né? As pesquisas. Hoje em dia, vocês têm o suporte na internet, né? Nas redes sociais, pra pesquisar o que vocês quiserem, imprimir. Na época, nós tínhamos que copiar o conteúdo, íamos pra biblioteca pública, fazermos as nossas pesquisas. Hoje em dia, não. Você tem disponível as bibliotecas já na forma da internet, nos sites de internet, né? Então, enciclopédia é uma obra que reúne conhecimentos diversos. Então, a pesquisa de diversos, né? Pode ser um livro ou pode ser mais. Ele pode estar na forma de um livro ou de uma coleção, né? Então, pode ser um livro só com vários assuntos ou pode ser uma coleção com vários assuntos e, como que eu posso dizer, disciplinas diferentes só na área da história, só na área da biologia, só na área da geografia, entendeu? Então, são livros que abordam vários conhecimentos. E, além disso, pode ser organizado em um site internet, que é o suporte que vocês têm hoje. Aqui são as enciclopédias e aqui o que você pode encontrar, né? O suporte em sites na internet, certo? E vamos ver aqui, nós temos aqui na página de vocês, na página 23, eu coloquei a imagem do Chico Tripa, que os meninos da tarde chegaram a conhecer, eu creio que os meninos da manhã, não. Aí, nós temos aqui um texto, certo? Sobre o animal, no caso que nós estamos estudando quem é o gato. Esse gatinho aqui, ele teve uma passagem relâmpago na nossa sala, fez o nosso sucesso, brincou de bola, mas nenhuma criança pegou, porque eu não deixei, né? Eu disse pra eles não pegassem, que ele ia sair sem precisar ninguém pegar nele. Até porque não é confiável. Então, aqui tem o assunto pesquisado, a imagem, vocês podem olhar no livro de vocês, né? O assunto pesquisado. Tem a fonte, né? Então, aí aqui embaixo, tem os assuntos que podem ser abordados, no caso, onde os gatos vivem, as características físicas e raça, o comportamento, o ciclo de vida e os gatos dos seres humanos. Então, aqui é um texto que aborda tudo isso, certo? Então, vocês leiam essa página aí, falando sobre o gato, bem direitinho. Vou dar um tempinho pra vocês lerem, tá certo? Essa forma aqui é um verbete de enciclopédia. Por que que é um verbete de enciclopédia? Porque tá falando, é uma página que tá falando só sobre o gato, certo? Um pequeno tópico sobre o gato. E esse gatinho aqui, nós colocamos o nome dele de Chico Trícola. Então, leiam o texto, esse pequeno texto, esse verbete, falando sobre o gato, tá falando sobre as características dele, tá falando de onde ele é, né? De que país ele é, certo? Se ele é um animal doméstico, tá falando das características aí do gato, certo? E há quanto tempo, convívio dele, leiam o texto pra descobrir. Em seguida, nós vamos dar continuidade também, ainda na página 23, mais abaixo do verbete, né? Que vocês viram aí, o verbete, as características do verbete, né? Aqui, o assunto, a fotografia, o texto e todas as características que vieram no texto, tá certo? Então, a seguir, embaixo, tá falando também, esse texto é um verbete, pois faz parte um dos milhares de textos dessa enciclopédia. A enciclopédia, ela é completa e tem vários textos. Então, esse é um texto só da enciclopédia. O texto explica que há muito tempo o gato exerce facinho, né? Sobre os humanos, mostram as suas descendências e também apresentam informações sobre o perfil do antigo Egito. Todas essas informações são baseadas em pesquisa, por isso são confiadas. Então, é um verbete, né? E todas as informações que vão para a enciclopédia, né? Quer seja ela da internet ou desse livro físico, são baseadas em pesquisa, onde esses pesquisadores observam, passam tempo observando, fazendo registro, para chegar à publicação, até a publicação como verbete. Então, passa tudo por uma fase de pesquisa, né? Nós temos aqui a minha gata Sabrina, certo? A minha gatinha Sabrina, me fazendo um chameguinho antes de dormir, certo? Depois que eu terminei minhas atividades, eu fui conversar com ela e ela veio com essa gentileza, gera gentileza. Se você trata bem, você também é tratado com carinho. Essa imagem aí diz tudo pra mim, entendeu? Em termos de afeto com ela. Então, o que é que significa aqui milênio? Milênio quer dizer mil anos. Exercer fascínio quer dizer que ela me encanta, essa gata me encanta com o jeito dela, parece um ser humano, assim. Como é que eu posso dizer? Retribuindo o amor que eu sinto por ela. Como se fosse uma gratidão que ela tem por mim, né? Então, descendente tem origem. Ela é descendente, ela tem origem, né? E venerados são adorados. Então, é o significado de algumas palavras que você pode não conhecer. Então, no texto lá, no verbete, tem lá o que pra você identificar. Então, nessa parte aqui, você vai colocar o título, que no caso você tá falando sobre o gato. Você vai colocar aqui nesse espaço lá de cima, o assunto pesquisado, né? O assunto pesquisado. Aqui você tem fotos, né? Do registro do assunto pesquisado. E aqui você tem outros tópicos, né? Outros acrescentes. Se você quiser acrescentar mais, é pra saber, são outros tópicos relativos ao assunto. Certo? Então, características e tudo mais. Assunto pesquisado, você já viu. E aqui é o primeiro texto do assunto pesquisado. Ou seja, a introdução. Aqui é o começo, né? Mas que pode ser acrescentado com essas características que estão logo abaixo. Certo? Então, o que vem a ser um verbete? É um texto científico. Por que ele é científico? Porque houve pesquisa. Porque houve vários dias de observações, né? Porque houve relatos, né? Eles fizeram os relatos das observações dele. Então, é um texto científico que é com base em estudo, né? Apresentam informação para explicar algo e estar presente em uma enciclopédia. Então, é um verbete. Porque ele está presente em uma enciclopédia. Por isso, o nome é verbete de enciclopédia. Se não fosse verbete de enciclopédia, ele não estaria lá. Esse texto não estaria lá, né? Nós temos aqui, de novo, a nossa amiga Sabrina, toda de vestido, né? Onde vocês vão responder, vão fazer juntinho comigo. Quem está nas aulas remotas vai fazer juntinho comigo a atividade. Como se fosse uma atividade de classe. Não espere pelo papai, pela mamãe. Pegue o celular, pegue a sua borracha, venha fazer junto comigo. Porque aí você vai fazer com seus responsáveis. Só atividade proposta para casa. Não vai acumular tanta coisa, certo? Então, leia o texto a seguir relacionado ao conteúdo. Isso aí, nós vamos ver aqui a terceira questão, né? Então, vamos ler a terceira questão lá. Tem aí a minha amiga Sabrina, minha companheirinha. Na A tem assim, agora pinte de verde a expressão usada para... Para se referir ao gato, né? Esse pequeno mamífero. Gato é mamífero, né? Ele nasce da barriguinha da mãe. A mãe, a mamãezinha gata, leva ele na barriga, assim como nós, mamães humanos, levamos na barriga durante vários meses. Os gatos, eu não sei se são dois meses, eu não tenho bem essa certeza, essa confiança. Mas eu acho que são dois meses, igual cachorrinho, né? As cavelinhas. Então, na B, por que o autor do verbete não usou a palavra gato? Toda vida que ele usasse a palavra gato, ia se tornar uma coisa repetitiva. Então, ele substituiu, ele trocou a palavra gato pela palavra mamífero, né? Então, para tornar o texto mais agradável. Que informação a mais se dá a essa substituição? É pequeno e mamífero. São duas características que tem aí, né? Ele é pequeno e é mamífero. E eu concluo aqui mais uma aula. Deixo aí com vocês a imagem dessa situação linda aí, né? Dessa demonstração de carinho, de amor, de respeito, de afeto desses dois gatinhos aí, né? Deve ser a mamãezinha e o filhote. E uma frase, certo? O amor e o respeito pelo animal se constituem numa das virtudes mais nobres que o ser humano pode ter. O amor e o respeito. Não só pelos animais, mas pelas vidas, né? Pelas plantas, pelas pessoas. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E aí e aí